Bom, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é a saturação, tá? A saturação, ela é muito importante. A oximetria de pulso é um método não invasivo utilizado para avaliar a oxigenação do paciente. Isso é, a saturação do oxigênio da hemoglobina arterial. Gente, hemoglobina, o que é a hemoglobina? Ela é uma proteína, ela é uma proteína do sangue, tá? Então, observe o seguinte, esse termo aqui, emo, ele remete a sangue, então lembre de hemograma, tá? Então, hemoglobina é a proteína do sangue, ela é responsável por carregar o oxigênio. O oxigênio gosta dessa proteína, ele gruda nessa proteína, tá? Ela que é responsável por dar a coloração vermelha no nosso sangue. Só para vocês terem um, fazerem um paralelo, no músculo também existe proteína. A proteína do músculo chama mioglobulina. Como vocês devem se lembrar de anatomia, o termo mio vem de músculo, né? Então, vocês podem lembrar daquela doença que chama fibromialgia, que é a dor nos músculos, né? Então, mio vem de músculo, globulina, tá? Remete à proteína. Então, a mioglobulina é uma proteína presente nos músculos responsável por carregar oxigênio. Coincidentemente, ela também confere a cor vermelha característica do músculo, tá? Então, o que a oximetria de pulso vai me dar, né? O que é a saturação? Ela vai me dizer quanto de oxigênio tem presente dentro da hemoglobina. Quanto oxigênio tem presente dentro do sangue, tá? A saturação de oxigênio arterial é normalmente de 95% a 100%, tá? Pode haver algumas alterações e falsas leituras da saturação de oxigênio, que em geral são causadas por calafrios, hipotensão, baixa perfusão e edema, tá? Eu já vou explicar direitinho pra vocês o que é a baixa perfusão. Mas de modo geral, a oximetria de pulso, ela é verificada no dedo. Então, se a pessoa tá com a pressão baixa, se ela tá com frio, não vai ter sangue na ponta dos dedos, a gente não fica esfregando a mão pra esquentar? Então, a minha leitura vai ser falsa. Por quê? Não é que não tem oxigênio, é que não tem um volume adequado de sangue na ponta dos dedos suficiente pra fazer essa leitura, tá? Pacientes com doenças pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, outro termo técnico pra vocês anotarem, ó, é DPOC, tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Aí a gente tem o efisema pulmonar e a bronquite, tá? Como exemplos. Apresenta a saturação de oxigênio em torno de 89. Mas por que ele apresenta essa saturação baixa? Porque o sistema pulmonar dele não funciona adequadamente. Então, o sangue dele nunca vai ter mais oxigênio, tá? Tem prejuízos? Tem. Tá? A pessoa que tem DPOC, ela tem alguns prejuízos, sim. Mas isso a gente vê mais pra frente, tá?